Olá, maternal! E aí, crianças? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um dia de aulinha. Você sabe que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 15 de 3 de 2021. Para iniciar o nosso dia, vamos conversar com o nosso amigo Papai do Céu. E o que é que nós devemos fazer? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Vamos começar? Papai do Céu, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigada, Papai do Céu, por me abençoar, abençoar a minha casa, a minha família, os meus amiguinhos e todas as pessoas que amamos. Em nome de Jesus, amém! A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Quem não ama, não sabe o que é, reza, a melhor oração é amar. Olá, maternal! Como vai? Legal! Olá, maternal! Como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, maternal! Como vai? Legal! Então, vamos dar início a nossa aulinha de hoje. Vocês vão precisar pegar lápis de cor, lápis de borracha. Vai lá pegar todos esses materiais que a tia está esperando. E aí, você já pegou os materiais de vocês? Então, vamos dar início a nossa primeira tarefinha. Hoje, nós temos três tarefinhas. A nossa primeira tarefinha de hoje é da nossa amiguinha letrinha A. A de quê? Quem sabe? A de amor, a de anel, a de abelha, a de amigo. Então, o que é que você vai fazer na sua tarefinha? Você vai colar papel picado na letrinha A de amor e vai deixá-lo bem bonito, tá bom? Terminando a letrinha A, nós vamos para a atividade do número 2. O que é que você vai fazer no número 2? Você vai pegar aquelas raspinhas de lápis que você faz a ponta e vai colar no número 2 e deixar ele bem bonito, capricho no seu número. Nós temos outra para encerrar. Hoje é dia da escola. Você gosta da sua escola, de ficar com seus amiguinhos, de ver a sua tia. E o que é que você vai fazer? Você vai dar um belo colorido e deixar a sua atividade muito linda. E terminando todas essas tarefinhas, você vai pedir ao adulto que estiver com você para tirar uma foto bem bonita e postá-lo lá no nosso grupo para tia ver a sua tarefa de hoje, combinado? Então, por hoje estamos encerrando. Foi muito bom estar com vocês e amanhã estaremos de volta. Tchau!